Respirar novos ares. Flagoa de maricá. Muito top. Galera, tem jeito melhor de acordar do que do lado dessa princesa. Fala oi. Oi filho. E galera, que top hein. Ia falar que não tem um mosquito, acabou de entrar um mosquito aqui agora. Mas sem um mosquito, olha lá o mosquito filha. Olha que visual. Acordar galera, acordar galera numa situação dessa aqui com uma paisagem dessa é muito privilégio. Olha lá a Adriele. Olha lá a Adriele. Olha a Esté gente. Tudo bom Esté? Tudo. Essa é minha filha gente. É a primogênita das dívidas. E essa é a Adriele, a caçulinha. Olha que top rapaziada. Deixa eu me organizar aqui. Olha só hein. A esposa ainda não preparou o café da manhã. Assim quebra firma. Assim quebra firma. Deixa eu preparar o café da manhã aqui senão eu não sou ninguém galera. E aí galera. O acampamento está armado. Arrumei uma sombra descolada aqui. Top. Aí ó. O lugarzinho muito, muito bonito. Muito legal. O fogão, fogão está aqui doidinho para ser aceso e queimar alguma coisa. As crianças estão aqui brincando, se divertindo. Olha lá, olha lá. Dá tchau para a mamãe. Dá tchau para a mamãe. Dá tchau para a mamãe. Vem mãe. Como é que é Adriele? Vai, vai. Bate a perna forte. Bate forte, pezinho. E aí, o que você está achando do Gister? Legal! Legal? Mas você está fugindo da quarentena, você sabe, né? É, tem muito chato, tem muito chato. Olha esse, hein? Olha esse, hein? Aqui é pescador, raiz em ação. Tem espaço para amador não, hein? Olha, olha. Isso está ficando lindo, hein? Aqui, top das galáxias. E, e. Que peixinho gostoso, hein? Olha isso, galera. Opa, papacapim dos meus sonhos. É muita melodia, olha. Escuta a melodia. Que isso. Opa, papacapim dos seus erros. É muita coisa. Opa, papacapim dos seus erros. Tchau Tchau